Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe do canal Hidromelier e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma caipirinha com hidromel, a vikinzinha. A caipirinha provavelmente é o drink mais famoso do Brasil e também isso se dá pela facilidade e simplicidade dele. Basicamente o que você precisa é a bebida, gelo e limão. Para fazer essa receita eu utilizei um hidromel suave da Norseman e também utilizei uma cachaça. Como eu criei uma coisa próxima do que é a caipirinha tradicionalmente, eu usei a ipioca, uma cachaça do tipo mel e limão, para realçar o sabor do mel. A primeira parte é preparar o limão, saber retirar as partes certas, que é o topo e o fundo do limão, tirar a parte branca, que é o que dá o amargor. Removida a parte branca eu vou cortar em oito partes iguais, vou pegar a minha coqueteleira e colocar essas oito partes aqui dentro. Vou pegar o hidromel e preparar duas doses, uma dose de cachaça, essa parte aqui lembrando que é opcional, duas colheres de açúcar, lembrando que eu quero fazer alguma coisa que se pareça com a caipirinha original, original, mas essa parte é completamente opcional, ainda mais se você estiver usando um hidromel que seja muito, muito suave. E na hora de macerar o limão é importante ter cuidado para conseguir espremer somente o necessário para sair o suco. Você não precisa machucar o limão. Mistura devagar na coqueteleira, não precisa chacoalhar muito, é somente para misturar. Eu estou aqui tomando os meus bons drinks e ainda ouve quem disse que eu estava na pior. Se isso está na pior, cara, ficou fantástico. O gosto do mel e do limão está muito vívido. Está uma bebida cítrica, uma bebida fácil de se tomar, muito refrescante e ficou com a cara do verão também. Então é isso aí galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, dá a sua força, a sua curtida, o seu joinha e deixe a sua dúvida aí embaixo, qualquer coisa eu respondo e a gente se vê na próxima.